Decorar a casa não é uma tarefa fácil. Cada pessoa possui um estilo diferente e deve adequá-lo ao ambiente que deseja mudar. Mas não é só o gosto que deve ser levado em conta na hora de fazer aquela mudança na casa. É preciso pensar em praticidade, funcionalidade, conforto e muitas vezes se a ideia que se quer aplicar vai funcionar no ambiente. Mas engana-se quem pensa que para renovar a decoração exige altos gastos. Em tempos de orçamento enxuto, usar a criatividade é a melhor saída para decorar a casa gastando pouco. Pequenos truques e ajustes nos espaços ou colocando a sua criatividade em prática para fazer objetos decorativos já são suficientes para dar aquele up na decoração de forma acessível e rápida. Que tal tirar coisas da caçamba? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se é novo no canal, se inscreva para receber nossas novidades quando forem ao ar Um forte abraço e até o nosso próximo encontro Tchau, tchau!